Olá pessoal, sou o Mário Lima do canal Intermate. Eu trago para vocês aqui um problema que eu já gravei um vídeo e agora eu vou refazer o problema. Mas antes, eu gostaria de comentar duas coisas. A primeira é o seguinte, a gente recebe comunicação de vários, no privado, de várias pessoas, de vários lugares para tirar dúvidas, para resolver exercícios, enfim, a gente é solicitado muito, muito solicitado. Eu acho que todo mundo que tem canal acontece isso, isso não é uma exclusividade minha. E nem sempre a gente consegue, primeiro, resolver tudo, a gente não consegue. E segundo, é normal que a gente esqueça de responder a um, a outro, consiga atender a uma e não atender a outra e tal. Então, eu gostaria de pedir desculpa e que as pessoas compreendessem isso. E às vezes o cara fica chuteado, fala, não, eu vou sair do canal, eu vou sair porque eu mandei uma mensagem para o cara, o cara não me respondeu e tal. Mas às vezes, gente, é a questão. A gente não pode dedicar 24 horas da vida a fazer isso, né? Nem que ficar essas 24 horas da vida daria para atender a todos, tá? E a outra, eu quero reforçar com vocês, é o caráter que eu sempre dei a esse canal. Eu sempre dei a esse canal um caráter, primeiro, não econômico, segundo, não competitivo, e terceiro, que não é uma coisa que me pertença, tá? Eu estou representando o canal, mas a finalidade do canal são vocês, tá? E por que eu estou falando isso, né? Estou falando isso porque eu fiz esse problema, tá? Uma solução muito grande e tal, e o mestre Yuri, que é autor do Aritmética Elemental, junto com o mestre Ivan Mendes, são os autores desse livro. O Ivan, eu tenho o privilégio de ter acesso a ele a qualquer momento. É uma pessoa que eu já considero no meu ciclo de amizade, tá? O Yuri, eu não tenho esse acesso, eu conheço o Yuri de vista e tal, mas sei da sua competência, tá? E do seu valor. E o Yuri, ele me deu uma incumbência, me mandou uma solução dele. A solução é dele, é do Yuri. Yuri, se eu errar, desculpe, né? Kermann Whisky, eu acho que é isso, né? É um cara brilhante, é um cara sensacional, um rapaz jovem, perante a mim, mas um cara brilhante, né? Brilhante. E ele me mandou, me deu a incumbência de uma outra solução. E eu falei, ó, se você me permite, eu vou tentar explicar a solução sua, que é uma solução extremamente elegante, muito bonita, e que eu acho que essa é a finalidade do canal. Isso não pode ficar guardado pra mim, né? Eu tenho obrigação de colocar isso ao olho, tá? Então, vamos recordar o problema e depois eu vou passar, tentar, né? explicar da melhor maneira possível a solução do mestre de olho, tá? O problema é o seguinte, ele dava, você pegava um ponto P no interior de um triângulo e traçava três perpendiculares aos lados, LA, né? Essa distância daqui até o lado A, desse ponto até o lado B, LB, e desse ponto até esse, o lado C. E o problema pedia, se eu não me engano, é pra provar que LA sobre HA mais LB sobre HB mais LC sobre HC, isso é igual a 1. Então, e o Yuri me mandou essa solução brilhantíssima, né? Pra mim não foi surpresa, porque eu já sei do brilhantismo dele, ele me mandou a seguinte solução. Esse triângulo aqui, ó, B, PB, vamos representar assim, ó, B, PB, Dizem que isso aqui seja a área, tá? A área eu vou escrever assim, B, PC, né? Essa é a área desse triângulo. Ele chamou de S1. A, PC, a área, representar assim, de APC, ele chamou de S2. E a área de APB, ele chamou de S3. é realmente uma solução brilhante, tá? Por quê? Ele percebeu o seguinte, olha, S1, mais S2, mais S3, isso é igual a 1. Ou bem, não, é igual a S. Tá? Claro, né? Essa área, mais essa área, mais essa área, dá a área do triângulo total, a área do triângulo ABC, tá? S. Se eu dividir isso aqui tudo por S, eu vou ter S1 sobre S, mais S2 sobre S, mais S3 sobre S. vai dar 1. Tá? E aí, ele lançou o mundo o seguinte, é, uma propriedade conhecida, mas que não é fácil, né, visualizar. aqui está o HA. Qual é a área desse triângulo BPC? É A, A, vezes LA, sobre 2. qual é a área do triângulo ABC? É, o mesmo A, que a base é a mesma, vezes HA, sobre 2. Se você simplificar o A sobre 2 com o A sobre 2, a razão entre essas áreas S1 para S, é a mesma razão de LA para HA. brilhante a solução dele, né? Brilhante. E com isso o problema morre, né? Porque se S1 sobre S é LA sobre HA, vou substituir aqui, ó, LA sobre HA. Mas, se você fizer a mesma coisa para S2 sobre S, você vai ter o quê? LB, o mesmo raciocínio, para HB. Só que para o outro triângulo, né? E S3 sobre S vai ser o LC sobre HC. E bom. Então está aí, gente, né? A solução espetacular sensacional brilhante. Para mim não é novidade, porque eu sabia que o mestre Uri é uma pessoa brilhante, um grande professor e uma mente privilegiada. eu fiz o problema, um problema enorme, fiz muito cálculo, ficou difícil até de explicar, e ele me apresenta uma solução elegantérrima, tá? Lógico que isso não pode ficar guardado para mim, né, gente? Então, e oi, meus parabéns, e vai o recado aí para os demais colegas. Gente, o canal não me pertence, o canal é dos nossos assinantes, as pessoas que nos assistam. então sempre que você tiver uma solução de um problema que você desejar, pode solicitar que eu venha aqui e vou fazer o esforço, não sei se ficou a contento do Uri, mas vou fazer o esforço para transmitir o melhor que eu puder, tá? Aqui nós não temos esse negócio para a gente. Bom, um grande abraço, gente, até a próxima.